TV Câmara Informa Representantes da Entrevias, empresa que assumiu a concessão da SP-333, Rodovia Leonor Mendes de Barros e moradores de distritos e chacras de Marília, se reuniram na sala na Sibicure. O principal motivo do encontro, a praça de pedágio entre Marília e Júlio Mesquita, pouco antes do entroncamento com a BR-153. A reunião foi acompanhada pelo presidente da Câmara, delegado Wilson Damasceno, o vice-prefeito Tato e os vereadores Cícero do Ceasa e José Luiz Queiroz. Edinaldo mora no bairro Vila Bela. Ele e outros moradores foram ao encontro pedir uma solução. Ele conta que mais de 60 famílias serão prejudicadas com o pedágio. Para chegar a Marília ou a Júlio Mesquita, eles usam uma vicinal de cerca de 2 quilômetros. A Entrevias anunciou que vai fechar o acesso. É uma alça de acesso que dá ao distrito de Dirceu, onde a gente é atendido pelo posto de saúde lá. A população nossa lá vai ao posto de saúde e justamente eles querem fechar para a gente poder pagar a pedágio. E é isso que a gente está brigando. E é um custo alto, que a gente sabe. E lá são muitos moradores que são classe baixa. E isso vai nos causar um transtorno muito grande. Moradores da Fazenda do Estado também vão perder o caminho alternativo. O presidente da Entrevias explicou que o acesso vai ser fechado porque está irregular. É irregular e não autorizado, mas é usado por uma estrada municipal. E mostramos aqui quais são os impactos de uma rota de fuga. Não só o transtorno que causa para os moradores, mas em particular também com a fuga, uma queda de receita do pedágio e consequentemente menor recolhimento de excesso para a prefeitura. Outra reclamação dos moradores foi a instalação da praça de pedágio dentro do perímetro urbano de Marília. A empresa de José fica logo após a praça. O empresário conta que somente ele passa pelo local quatro vezes por dia. Fora os 30 caminhões que fazem o mesmo trajeto todos os dias. Preocupado, José já fez os cálculos. Nós temos 68 funcionários, temos 30 caminhões rodando e uma estimativa que eu fiz, se eles cobrarem R$ 7, nós vamos gastar R$ 20 mil por mês só de pedágio. Então eu acho isso, nós estamos aqui nessa reunião, vamos conversar, vamos pleitear, pelo menos uma isenção, alguma coisa nesse sentido que não nos afete tanto. A Entrevias não tem como oferecer isenção do pedágio, segundo o presidente da empresa. Ele explicou que a isenção é determinada pelo governo estadual. O delegado Wilson Damasceno disse aos moradores que a solução é procurar a Artesp, agência de transporte do estado de São Paulo. O encaminhamento correto é para a Artesp e não para a concessionária. Isso será feito por parte dos moradores, ao prefeito Daniel, com cópia para a Câmara Municipal e a partir daí pretendemos fazer um contato com a superintendência da Artesp no sentido de conseguir essa autorização de isenção para os moradores. Cícero do Ceasa concordou com a orientação. O caminho é a Artesp. Então, conforme o presidente falou, a gente em conjunto, a Câmara Municipal, os vereadores, por que não o Executivo, que está a presença aqui do Vice Tato, representando aqui o Executivo, que nós vamos buscar formas urgentemente junto à Artesp, porque só ela pode ajudar os moradores do Vila Bela 1, 2 e 3. Na reunião, foram apresentadas também as melhorias na SP-333. Segundo o presidente da Entrevias, o pedágio vai gerar empregos, proporcionar a manutenção da rodovia e destinar recursos ao município, já que vai ser recolhido ISS de 5% do total arrecadado nas praças. Ele destacou ainda que os moradores dos distritos de Dirceu, Rosália, Chacras dos IPs e Pinhal não precisam passar pelo pedágio para ter acesso a Marília e Júlio Mesquita. A previsão é que a rodovia seja entregue em julho. O valor e a data de funcionamento do pedágio ainda não estão definidos. Está na fase de avaliação, se todas as condicionantes de início da cobrança estão sendo atendidas, então já inicia a fiscalização, que foi o pavimento, as bases operacionais e posteriormente, por fim, é a praça de pedágio concluída com o sistema de arrecadação. Por enquanto, não há data definida. TV Câmara Informa 2 1 1 2 2